Não me venha me contar o rei se passar com você, nada me interessa a não ser, meu eu, que tá nesse bel prazer, que está em uma vida, de conforto na zona que não passa, lágrimas vão rolar, não tô nem aí, que se explodam todos, que vão pagar as suas contas ou algo parecido, vá morrer de fome em outro lugar, senão eu mato... Sua tristeza, eu mato você e você morre com as suas tristezas, eu te mato e você morre com as suas tristezas, os ridículos dizem quando alguém está morrendo, acabe de te matar, senão ele te mata... Assim são os imbecilizados que nos avisam... O mundo dá volta por cima, quem sabe um dia a gente possa então... Ser servido por aqueles que não serviram, que nós mesmos serviram, que a gente serviram... Um dia ele pode nos ajudar... Quem for ajudar, vai ajudar a gente... Quem sabe... Mas ajuda está melhor... Quando é ajuda de tu... Ajude a quem... Precisa sem olhar a quem... E não... E não vá nessa conversa dizer... Quando alguém te é morrendo... Cabe de matar... São os imbecilizados, os imbeciles que comentam isso... Tchau...